Amigos, o Estado de São Paulo apresentou uma legislação que isenta esses cadastros de proteção ao crédito de pré-avisar que vai incluir o nome do devedor nas listas de maus pagadores. Isso é visto como inconstitucional na medida que avança sobre legislação federal e estabelece um retrocesso social na visão daqueles que analisam o problema. Eu acho que há razão na discussão da constitucionalidade dessa lei e acho que há um prejuízo ainda maior quando a gente permite que empresas particulares façam invasão na vida útil daqueles que estão a serviço do bom crédito em busca da compra financiada por força dessas informações, o que afeta até a empregabilidade. O Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, entrou com uma arguição de constitucionalidade dessa lei paulista e eu acredito que vá ter sucesso. Isso caiu na mão da ministra Rosa Weber e em breve nós teremos aí a solução desse impasse, se pode o particular ter esse nível de influência na vida das pessoas.